Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblá, estamos aqui com o Wagner Fernandes que vai lutar no Xotô 37 contra o Rodrigão. Fala aqui um pouquinho com ele. Wagner, o que você sabe aí do seu adversário, Carla? Fala um pouquinho aí pra gente aí do Rodrigão, o que você estudou sobre ele. Bom, o Rodrigão dá pra ver que é um atleta completo, um cara que vem com o chão ali perigoso, um cara que bota bem pra baixo. Ele começa a luta em pé e quando ele se sente encurralado, ele tenta levar a luta pro chão. É o que eu estudei o jogo dele, é isso aí. É um cara completo, um cara perigoso. Então, vou entrar no primeiro round, sentir a força dele, ver como ele vai se comportar. E vamos desenrolar a luta através disso aí, através da reação dele. Qual que você acha que é o ponto fraco dele? Eu acredito que é a parte em pé, a parte da trocação. Eu acredito, na minha opinião. Mas eu acho que o que eu já deu pra me sentir, ele não quer deixar eu levar ele pro chão, né? Ele quer ficar por cima, entendeu? Dentro dos meus ataques, como eu sou um cara do jiu-jitsu, ele quer defender e cair dentro da guarda e fazer esse trampo da guarda ali. É o que eu senti nele, é isso aí. Ele quer cair por cima. E você? Qual que é a sua estratégia? O que você vai querer fazer nessa luta aí? É, no MMA hoje é complicado a gente falar isso, né? Porque o pessoal vem muito completo, né? A gente monta todo um trabalho, toda uma estratégia. Minha última luta com o Júlio, foi isso. Eu falei, eu vou levar ele pro chão. E quando eu levei ele pro chão, ele cantou naquela guilhotina, ele não soltava. Passou cinco minutos, ele não me deu um soco, travou a luta o tempo todo. Coisa que eu achei que ele não fosse fazer, que ele fosse desenrolar a luta, né? Ele é um cara que é do boxe, né? Até estranhei essa atitude dele, mas, meu, foi feliz no que ele fez. Ele acabou ganhando a luta. E eu pensei totalmente que ia trocar em pé com ele. Ele me segurou uma rola o tempo todo na parte do jiu-jitsu. Então, com o Rodrigão, é imprevisível. Acho que é legal vocês assistirem aí e viram desenrolar que vai dar isso aí. Vai ser legal. Falando um pouquinho ainda da sua luta, cara. Você perdeu a luta por conta de uma lesão. Explica pra gente exatamente o que foi que aconteceu. É, o que aconteceu? No dia que eu fui lutar, eu chotei o dedo das desculpas, galera. Todo mundo me conhece. É, eu levei dois atletas pra lutar. Como você pode perceber, lutou o Davidson dos Santos e o Eder Gama. E eu fiquei no corner dos dois, entendeu? Não pensei na minha luta. Quando eu voltei pro vestiário, o cara falou, a sua luta é a próxima. Moral da história, eu não aqueci. Eu já tenho 36 anos, entendeu? Tinha que ter aquecido melhor, me preocupado melhor com a minha luta. Eu não me preocupei, entrei desfocado. Dei aquela queda, que eu não dou queda assim. Glutou na guilhotina durante dois minutos. Aí voltamos no segundo round, eu falei, agora vai. Quando eu fui chutar a cabeça dele, ele era um cara mais alto que eu. Acho que no reflexo do chute, ele levantou o braço. Então, quando eu chutei, incendi o músculo posterior da perna. Na hora que eu senti que puxou, eu imaginei que tivesse rasgado a perna. Eu coloquei a mão atrás, falei, nossa, tá sangrando. Aí o cara já foi pro juiz, ó, stop, não deu. Aí eu me arrumente o músculo e ele fez isso aqui, ó. Aí não dava pra continuar, galera, entendeu? Até o Júlio chegou, falei, pô, Júlio, desculpa, cara, eu quero continuar a lutar com essa luta, vai ser melhor agora no segundo round. Ele falou, não, cura, isso aí, né, se der tudo certo, a gente luta de novo. Eu falei, não, hoje a vitória é sua, hoje você foi melhor que eu. Hoje é teu dia. Foi o que aconteceu, galera, entendeu? Isso aí. Você tem interesse na revanche ou já passou aí, bola pra frente? Então, a revanche fica ao critério do evento, né? Pra mim, na minha opinião, humildemente, fala, eu queria realmente lutar com ele de novo. Eu queria a oportunidade de enrolar uma luta melhor. Tentar fazer um pouco melhor do que essa última luta que eu fiz com ele, entendeu? Eu vou entrar um pouco mais focado e a luta vai ser um pouco melhor pro público, pode ter certeza. Voltando aqui pra falar da sua luta de amanhã no Chotô 37. Falando do Rodrigão, você já sabe, é tradição do nosso blog aí, o MMA é um esporte imprevisível, mas a gente sempre quer saber aí o que que tá passando na cabeça do atleta. Como é que você vê essa luta terminando amanhã? Como é que você prevê o fim da luta? Round método. Eu vejo a luta assim, né? Eu me apresentei no Chotô pela primeira vez, eu acho que não me apresentei muito bem. E hoje eu tô aqui, galera, pra dar o meu melhor. Eu quero sair com a vitória dessa luta e eu quero sair campeão. Se for por 15 minutos ou se for pro nocaute ou finalização. Eu tô indo pra guerra, entendeu? Ele vai ter guerra pro lado dele, pode ter certeza. A vitória vai ser minha. Beleza, mas a sua previsão, no melhor das hipóteses, a luta termina como? Por nocaute ou finalização e que método? Finalização. No segundo round. É isso aí, galera. Vocês falaram com o Wagner Fernandes. Muito grato mais uma vez pela entrevista, meu brother. Espaço tá aberto pra você deixar o recado final. Falou, galera. Toda a galera que acompanha pelo Facebook aí. Galera toda do ABC que tá ligada em mim. Amo todos vocês, todos os meus alunos. Um salve do seu faixa preta. Hey!